Em intenso trabalho de policiamento e fiscalização no trânsito urbano de Manhoaçu, a Polícia Militar do 11º Batalhão inicia o ano de 2024 com forte atuação nas ruas da cidade. Em uma destas ações, nesta terça-feira, 2 de janeiro, equipes da PM tomaram providências contra motoristas que desrespeitavam a área de carga e descarga na Praça José Adolfo Assade, nas imediações do Terminal Rodoviário, na região da Baixada. De acordo com a Polícia Militar, além do desrespeito à legislação de trânsito, a ação se fez necessária ao notarem que o uso indevido da área de carga e descarga por outros veículos não utilizados para recebimento e entregas de mercadorias estava prejudicando o fluxo no local. Isto porque, em razão da área estar ocupada por outros veículos, um caminhão carro-forte em serviço que precisaria estacionar no local para atender a agência bancária ali existente precisou parar em fila dupla, em frente ao banco, o que acarretou lentidão no trânsito no local, entre outros transtornos. Outras ações também têm sido tomadas pela Polícia Militar, como a Operação de Combate à Desordem no Trânsito, com foco em motociclistas e fratores, que fazem manobras arriscadas nas ruas e veículos muito barulhentos. As atividades da PM continuarão em Manhuaçu, visando trazer a humanização do trânsito, melhor fluxo dos veículos e segurança para todos.